Chama meu contrabaixo vai, olha aí ó Essa é a maior banda do Brasil moço É o rei da cacimbinha Hoje faltou o baterista e eu vou chamar meu parceiro Xandinho Boca de médio grave, vem Beleza mano, só passando o som aqui ó mano daquele jeito Eita pô Xandinho, vai queimar os outros falando do caso dos outros Boca de médio grave, lasca Tenta meu gostosinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Vai sentando gostosinha Sobe e pinando a bundinha Vai flexiona a popinha Eita, fica maluquinha Senta Ah Maria bicho É o lançamento Atrás do oito É não meu filho? Tava alguns tempos aí sem lançar disco Fizé meu filho, mais uma pra academia brasileira Beleza ó E as novinhas se sitaus Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave A minha se senta Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave Tenta meu gostosinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Vai sentando gostosinha Sobe e pinando a bundinha Vai flexiona a popinha Eita, fica maluquinha Senta Senta Ah Maria bicho É o lançamento Atrás do oito É não meu filho? Tava alguns tempos aí sem lançar disco Fizé meu filho, mais uma pra academia brasileira Beleza ó E as novinhas se sitaus Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave A minha se senta Mas não fica suave Aumenta o paredão Chegou bocado e médio grave Tenta meu gostosinha Fica maluquinha Fica maluquinha Fica maluquinha Rapaz eu fico aqui sabe admirado bicho E pensando né Eu não sei quem é mais besta Nós que faz Ou vocês fiquem daí Escutando as pataquadas dessa rapaz Estudar quer bom ninguém quer Pedindo logo desculpa que tá ligando na hora dessa, seu mecânico. Aqui quem tá falando é o Falcão, o rei da Cacimbinha, sabe? É, meu, minha rural velha me deixou aqui na mão, moço, não prego, não pega de jeito nenhum essa porra. Eu bato na chave, ela só fica diga, 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 e não pega, moço. Dá a solução aí, pera, amor de Deus! Ou ele dá tchum, ôm, 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 pra pegar, ou ele faz tchum, ôm, ôm, e não pega, 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 tchum, ôm, 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 e não pega, tchum, ôm, 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 e não pega, tchum, ôm, 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 e não pega, tchum, ôm, 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 E não pega Eu acho que é Eu entendi mais ou menos Repete aí pra eu ver Ou ele dá Pra pegar Ou ele faz E não pega E não pega E não pega Ah é assim né Tá E não pega E não pega E não pega E não pega Agora esse diga 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 aí Você não tá entendendo não Você tem de me explicar direitinho Pois é meu filho Eu não aguento mais gastar com esse carro Eu acabei de comprar quatro bodeiras Novas pra botar nele O botijão de gás tá aí é zero Ou ele dá Pra pegar Ou ele faz E não pega E não pega E não pega E não pega Ou ele dá Ou ele dá Pra pegar Ou ele faz E não pega E não pega E não pega E não pega Ah é assim né E não pega Mas durante o dia que tá pegando normal Entendeu O que eu tava resolvi nele Foi mais um barulho Só não gasto mais pra esse carro Porque ele é isento Documento Já não paga mais nada Né Pera a idade É doido Avisa aí Que pode começar A fleragem Que eu acabei de chegar Viu Pode beba Encontrei a novinha no baile E o barulho foi logo embrazando Mas a gola tava muito estranha Na era ela que tava comandada Chamei ela pra sarra no beijo Olha só o que aconteceu Perguntei Vamos novinha E o bumu dela foi que respondeu Sim, 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 sim Limpinho LP3.net Não é sarro no beco, como autorizou Não é sarro no beco, autoridade máxima Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Sim, sim É, puxa sua led no beba Encontrei a novinha no baile, e o bagulho foi logo embrasando Mas a gouta tava muito estranha, né, era ela que tava comandando Chamei ela pra sarra no beco, olha só o que aconteceu Perguntei, vamos novinha, e o bumbum dela foi que respondeu Sim 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 Bumbum autorizou, nós sarrou no beco, Bumbum autorizou, nós sarrou no beco, Bumbum autorizou, nós sarrou no beco, suim gostoso, mas tu é doidão. Só de beba, lá em São Paulo, eu era tenô, mas, e agora o meu local aqui é incomparável, é o Falcão, o rei da casinha, valeu. Nessa zurra quem manda é o povo, nessa zurra quem manda é o povo, depois de nós, é nós de novo. Nessa zurra quem manda é o povo, nessa zurra quem manda é o povo, depois de nós, é nós de novo. Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça, receba nos peitos, que é de graça. Lapada, lapada, pada, lapada de cão de raça, segura nos peitos, que é de graça. Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Salve, Beba É, eu vim, gente, né? Eu ouvi, mas Ele é o Falcão, rei da Caciminha, moça Não balancei, Gilu Beba Limpinho, MP3, pontulete Nessa azul que manda é o povo, nessa azul que manda é o povo, depois de nós, é nós de novo Nessa azul que manda é o povo, nessa azul que manda é o povo, depois de nós, é nós de novo Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça, receba nos peitos que é de graça Lapada, lapada, parda, lapada de cão de raça Vambora, Gilu Beba Céu, rei da Caciminha, moça Telefone de contato É o 119-6688-7158 Rosivar, todos sons Dá uma ligada lá, moça É, dá uma certa lá, aí Tá tudo certo Vem, vem viver essa emoção aqui no meu gol quadrado, hein Esse é o swing, bora Duas buchas de xicreto, eu botei na boca E um ocrão escuro pra novinha ficar louca Frida, um fume, teto, solá e rebaixado As novinha em Georgia no meu golzinho quadrado Frida, um fume, teto, solá e rebaixado As novinha em Doida aqui no meu golzinho quadrado Hipno, popozão, novinha hipno, popozão Hipno, popozão, novinha hipno, popozão no meu gol quadrado Tu vai, entende, vai Hipno, popozão, novinha hipno, popozão No meu gol quadrado Vem viver essa emoção Hipno, popozão Hipno, popozão No meu gol quadrado vem viver, essa é a moça Duas buchas de xicleto, eu botei na boca Um ocrão na cara, a paz novinha fica louca Vrida, um fume, teto, sola e rebaixado Novinha e doida, no meu golzinho quadrado Empina o popozão, empina o popozão No meu gol quadrado vem viver, essa é a moça Novinha e pina o popozão, empina o popozão No meu gol quadrado vem viver, essa é a moça Empina o popozão, empina o popozão No meu gol quadrado vem viver, essa é a moça Empina o popozão, empina o popozão No meu gol quadrado Esse é o Swingos, telefone de contato é 119-668-7158 Hoje volto todos os sonhos Alô, Bando Hits, rapaz, sucesso hein, sucesso hein Vamos embora aqui, vamos embora, raio De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, é lá que que trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, é lá que que trava Trava, 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 ela aqui 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 que trava Trava, trava, puxa o saldo Gilberba Valeu Mazinho e Bandolim aí também Olha essa participação com nós aí, seu Bandolim Ele é o Falcão, o Rei da Caciguinha, a Lêndia, viva A Lêndia aqui no set, sua cabeça Bora Gilberba Livinho MP3.net De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava Trava, 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 ela aqui que trava 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 Trava, trava, ela aqui que trava Eita! Seu rei da Cassimia, moço Tudo de contato pra falar com os votos Produções é o 119-6688-7158 Seu rei da Cassimia Eita banda, velha boa na porra, bicho Não vejo a puxa o sol, né, nós trometa, dê aí, rapaz O porco é no chachado, o chichado, o chinelo É o melhor barco do Brasil, era o porco ao rei da Cassimia, moço Vem, vim, 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 vim Hoje é sexta-feira, é frevo sem erro É hoje que a roca, vai mamar no bezerro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só as novinha top dando um choque de bumbum Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se tu não aguenta a pressão, chama nós que nós resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Não aguenta a pressão, chama John que John resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se não aguenta a pressão, chama nós que nós resolve Bumbum sobe, desce, sobe, chama A novinha vai se balançando no paredão Porque chegou a banda de fazer suar o suvaco Vamos simbora, Juro Beba, puxa o sonho, Juro Beba Bora, meu filho, que amariga E o telefone pra entrar em contato pra fazer sonho pra vocês É o 779-8822-4866 Hoje em volta, produção Hoje é sexta-feira e eu tô pro frego É hoje que a vaca vai mamar no bezerro Só cola quem aguenta, não cola qualquer um Só tem novinha top, dando choque de bumbum Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Bumbum desce, bumbum sobe, que nós resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Se tu não aguenta a pressão, chama nós que nós resolve Bumbum desce, bumbum sobe, bumbum desce, bumbum sobe Não aguenta a pressão, chama nós que nós resolve Bumbum desce, bumbum desce, bumbum desce, bumbum desce Bumbum desce, 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 bumbum desce E aí parceiro, segura que é nossa Sem ninguém na raba dela, quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que você gosta Convoca as amiguinhas e joga a raba pros baloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros baloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros baloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros baloca E aí parceiro, segura que é nossa Sem ninguém na raba dela, quando ela vira de costa Ou faz a fila, eu sei que você gosta Se é mais amiguinhas e joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros baloca Pressiona a frente, perliza de costas Uma atrás da outra e joga a raba pros maloca Pressiona a frente, perliza de costas Um, vai, 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 Jirubeba O expecto são na frente, termisa de costa Uma atrás da outra, e joga a raba pros maló Pois invado todos os sonhos Vai ligar lá no escritório lá, moço Tem aqui o 77-98-22-4866 Então passa lá no escritório, sei com uma bolachinha de sal Que nem em cá, que tomo um chazinho de bordo Hoje eu não volto pra casa Hoje eu vou tomar mer A cabeça tá bagunçada Por causa de minha mulher Aquela ingrata Quando eu cheguei em casa Ela tava de medo Embaixo de um negão A cena foi forte Quase dei um pinote Pra não complicar Fui pro bar do seu João Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela cheira Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata Que me fez sofrer Limpinho MP3.net Do moio de ganha que eu levei Hoje eu não volto pra casa Hoje eu vou tomar mel A cabeça tá bagunçada Por causa de minha mulher Por causa de minha mulher Aquela ingrata Quando eu cheguei em casa Ela tava de medo Embaixo de um negão A cena foi forte Quase dei um pinote Pra não complicar Fui pro bar do seu João Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela cena Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata Que me fez sofrer Ai meu Deus Oh meu Deus Eu vou morrer Meu pai Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata Que me fez sofrer Eu vou beber O inod Ai meu Deus Ei Ei Seu rei da caciminha moço O nome de contato É o 11966887158 Liga lá e contato Pra ver se tem uma Pernada alegria na vida Eu quero um ventilador Tá calor pra caralho Então tira minha cueca Que nós vai dormir pelado Quero ar condicionado Quero ar condicionado Tinha um ventilador Mas felizmente foi roubado Quero ar condicionado Qual ar condicionado Qual ar condicionado Qual ar condicionado Ei Seu meu pé Vem agora Clássico Correio Foi trazer Tua prima aqui Tua prima é muito girada Vem lá de São Paulo Vou soltar um peide aqui Não vai ter nem pra onde é vacuário Agora na vela Quero ar condicionado Quero ar condicionado Tinha um ventilador Mas felizmente foi quebrado Quero ar condicionado Quero ar condicionado Eu quero um ventilador Tá calor pra caralho Qual ar condicionado Qual ar condicionado Eu tinha até um ventilador Mas felizmente foi roubado Qual ar condicionado Qual ar condicionado Tinha um ventilador Infelizmente foi quebrado Quero ar condicionado Quero ar condicionado Não quero um ventilador Tá calor pra caralho Qual ar condicionado Com o ar condicionado, com o ar condicionado, com o ar condicionado Tô achando que minha filha, não aguenta não é Aguentar o calor, eu tô no nordeste minha filha Você não guia, não gosto de ar condicionado Converso e presta atenção no serviço Bora, viu, beba Pega aí pra mim o número de contato e corre Vamos derrubar aqui o telefone e o contato é o 709 Oito, oito, vinte e dois, quarenta e oito, minha minha Onde vai, produções? Bora, beba Ô novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é de Alfalcão, eu vou mandando paz gostosa Ô novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é de Alfalcão, eu vou mandando paz gostosa Senta aqui, cair e rebola, senta aqui, cair e rebola Senta aqui, cair, cair, cair com esse círculo de mola Senta aqui, cair, 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 cair e rebola Senta aqui, cair, cair, cair com esse círculo de mola Senta aqui, cair, 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 cair e rebola Senta aqui, cair, 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 cair com esse círculo de mola Senta aqui, cair, 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 cair e rebola Senta aqui, cair, cair, bora Sou fã de eu mesmo, cantando, sabe? É, é, é Pô, novinha, sapequinha, que coisa maravilhosa O meu nome é de um falcão, eu vou mandar pra as graçosas Senta aqui, que, 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 que Realita, que mais podinho Não mede é um falcão, eu pô, também posso errar, né? E senta aqui, ca, 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 ca e rebola Senta aqui, ca, 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 com esse seu corpo de bola Senta aqui, ca, 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 ca e rebola Cê tá quicá, 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 com esse seu corpo de mola Cê tá quicá, com esse seu corpo de mola Eita porra, moço E a novinha vai se balançando no palidão Porque chegou a banda de fazer suar o suar, moço Eita, bora tio Danilo Desde criança, no tempo da vovózinha Menina danadinha, levanta a panabundinha Olha menina, escute o que eu vou lhe dizer Se você vacilar, você vai ter que aprender Olha menina, não seja uma criadinha Se você vacilar, leva a tapa na bundinha E esse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tome um tapinha na bundinha Tome um tapinha na bundinha Tampinha de amor não dói, amor, é Toma cuidado, que isso faz muito forte O meu filho bateu muito forte, a menina fala Faz igual o Neymar lá, vela, nem lá A menina pediu, depois, nesses casos, olha lá Olha a cantagem, beba Swing gostoso, meu só Desde criança, no tempo da vovózinha Menina branadinha, leva tapa na bundinha Olha a menina, escute o que eu vou lhe dizer Se você vacilar, você vai ter que aprender Olha a menina, não seja malcriadinha Se você vacilar, leva tapa na bundinha E esse tapa vai ser bem gostancinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Tampinha na bundinha Ai, me tapinha na bundinha Tome o tapinha na bundinha Ai, me 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 tapinha na bundinha Valeu galera, sucesso Deu pra cá um rei da caça, essa mistura de nada vem com cor nenhuma É pra torar nos paredão 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 É pra torar nos paredão